Bom dia galera, eu sou o Capi e esse é o Capi de Bike, então bora pedalar. Bom dia galera, hoje o pedal é para mostrar para vocês que é possível pedalar hein cara, dá uma olhada na galerinha que está comigo hoje aqui ó, olha lá ó. Tem noção? Olha aí ó, vai entrando aí ó, vai falando aí, vai falar na idade aí, vai. Aí vem mais outra aqui, tem quanto? 5,6. 5,6, 130, não tem só o Vox, aí ó, e o Celsinho, vai lá Celsinho, 48 hein. Aí ó, só tem, o mais moleque aqui sou eu cara, 44 anos de idade, puta merda. Estou me sentindo uma criança hoje cara, tem noção? E aí o que acontece é o seguinte cara, nós vamos fazer um pedal que saiu, nós já saímos de lá do queijo, já ainda estava de noite e vamos até São Francisco, passando por onde? Pela casinha, é, esses brutos veinho aqui meu, todos eles vão subir ó. O Guilherme não vai deixar você desistir cara, que eu sei. Vou descer na bicicleta, vou empurrar e não vai não. Parar é permitido, não é permitido empurrar a bike né. Então é isso aí meu, bora lá. Isso aí, a primeira subidinha já foi, que é a subida do queijo, o pessoal que ainda está terminando a subida ali, porque é assim, como eu sempre digo, o importante não é você ser rápido, é você conseguir chegar, entendeu? E esse aqui é o ponto onde estava aquela galera do trip bike naquele dia, que tinha um pontinho de apoio lá. Aí ó, nós estamos passando por ele, agora nós vamos começar a subir o arrancador. E é aquela subida bem dura, bem longa, muito chata, mas temos que subir né. É a vida do mountain bike. Praticamente no finzinho da subida do arrancador. Fala para nós aí seu Sato, como é que está a situação aí? Sob controle? Fale um pouquinho né. Fale um pouquinho na casinha. Ah, não pode pensar muito não. Pensar na hora que chegar lá Sato. Eu fui surfar ontem, o problema é o subida, o rapaz foi surfar ontem, é a cor do bicho, olha. Está vendo a cor do bicho? Surfei ontem e hoje vai subir a fazer passeio e dá isso. Está podendo hein seu Sato rapaz, todos os esportes. Fala para mim aí seu Sato, você está com que idade agora? Eu estou com 70, já precisou ir para o 71 vai fazer esse ano? É, olha que bacana hein, isso é muito legal, ele está pedalando olha ele. Quem que foi que colocou o senhor nessa aí seu Sato? Ah, o senhor Sato. Olha o cara que colocou ele nessa aqui ó, esse aqui ó, papai Smurf. Aliás, acho que quase todo mundo que eu conheço foi colocado nesse esporte através desse cara aí ó. Sério, eu fui um deles e conheço mais um monte. É, o Alberto, quase todo mundo aqui e acabou a subida do rocador. Dá um bico na neblina que está hoje cara, olha isso. Muito legal, dá um visual bacana para caramba para o pedal isso cara. Nossa senhora, muito legal. Aí galera ó, aqui é a Cachoeira do Roncador. Não dá para ver a Cachoeira propriamente dita porque ela fica lá do outro lado né. Mas dá para ver o início da queda ali ó. Está vendo? Bonito lugar. É isso aí, bora lá. Cara, eu vou dizer uma coisa bicho, ciclista é tudo masoquista mesmo. Duas semanas atrás eu já estava aqui sofrendo nessa subida, subida da casinha. Agora estou eu aqui de novo, subida da casinha de novo. Vamos sofrer de novo. 3,4 quilômetros subindo. E aí galera, a gente sofre meu, mas é muito legal cara. Muito bacana, o visual disso tudo aqui é muito legal, olha, dá uma olhada lá. Olha que muito louco. Talvez na filmagem não dê para ver a inclinação cara, mas essa turvinha é uma subida agressiva cara, trechinho bem agressivo. E aí E aí E aí E aí E aí vitoriosos aqui ó no ponto da casinha como sempre básico né subiu a casinha tem que tirar foto no ponto amigão olha lá o seu salto ó esse merece viu meu subiu inteirinho numa boa 70 anos de idade tranquilão na subida parou porque um galho entrou na suspensão ele tem que parar pra tirar cara e eu sou prova não eu vi e foi eu que avisei ele do galho ainda por cima muito legal cara é isso aí agora nós vamos descer do outro lado e dessa vez eu consegui mostrar pra vocês a imagem muito louca que é a descida da casinha cara dá pra ver são francisco senhora vamos ver vamos lá fala aí se não é muito louco o visual cara a gente tá no alto não precisa lá dentro dentro da panela da qualquer lado que você vai tem subida não tem como sair de são francisco sem subida cara é muito legal cara legal mesmo visual é muito legal mais um dia ensolarado com esse olha só que legal fica é isso aí galera vamos estamos em são francisco de novo agora aquela paradinha boa energia duas energias depois voltar é pedalar de novo até lá no queijo outra vez que é onde está o carro então bora alimentar é isso aí bom mas é bom para poupar um pouquinho querendo dar um esforço quem conseguiu chegar lá subindo a casinha já é grande né meu é isso aí bora lá é isso aí é isso aí é galera agora já começamos a subir a cachoeira do a terra do roncador agora no sentido contrário já voltando essa subida é longa em longa pra caramba só embaixo aí ó vamos aqui junto e fazer força hein não é tão íngreme quanto a casinha é bruto hein agora estamos acabando aqui de subir o roncador no sentido contrário só falta mais um pedacinho e aqui do meu lado meu amigo Guilherme Guilherme conta pra nós aí quantos caras você já tirou do sedentarismo e colocou no ciclismo cara é bastante você já pensou nisso cara é legal né só eu conheço muitos caras que entraram no ciclismo por causa de você faz tempo isso já hein eu acho que eu posso dizer que pelo menos 60% das pessoas que eu conheço que pedala começou a pedalar contigo cara tem uns 25 anos só isso né e agora está com quanto Guilherme de idade 59 59 já vou pegar carteirinha de idade isso aí peculiaridade do pedal galera e aí 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 galera acabou a aventura de hoje acabou agora seguinte ó pedal terminado tá vendo pra caramba né vamos lá ordem cronológica vai fica mais velho aí e 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 aí Valeu